São diversos parentes de acidentes. O coitão atravessa a rua segurando uma grande sacola. Pisa em falso por causa de um buraco que cai. Não consegue se levantar e precisa de ajuda. Meu Deus! Caiu o cara do buraco, ó. Os buracos, velho. Os buracos da cidade. O cara desviou ali, cara. Bateu de frente. Gente, é dia de alongar. Vocês sabem onde que é? Hoje eu vou alongar o robinho aqui nesse vídeo. Nossa. Você tá doido pra pegar no filé aqui. Vai, vai, dá outra merda. Você tá doido pra relar em mim. Não, deixa assim, tá bom assim. Você tá doido pra relar no filé, pra fazer uma massa terapê. Calma box, fala besteira. É, você tem... Cara, você é privilegiado? Ninguém rela no filé, nem a mãe. Nossa, ropa. É o filé. Gente, alguém me ajuda, pelo amor de mim. Você chega no negócio, pode tocar. Você acha que pode tocar? Não. Eu sempre assisti no jornal que nós tava alongando. Você pode ver onde eu tô tocar. Eu tô aqui, sério. Eu tô quase... Eu não consigo puxar no pé. Eu tô flexível, né, querido? Quero ver se você vai no pé. Vai, levanta a mão do outro lado. Não. Vai, levanta a mão do outro lado. Não consigo, né, cara? Calma no pé. Não, não pera, vai. Vai, meu lindo. Não, não. Segue. Ô, Malu. Você acha que eu sou borracho? Você tá louca, né, cara? Você acha que eu sou borracho? Tá. Quase derrubei o negócio. É, tu não consegue. Ponto. Acabou. Fala, gente. Bom dia. Bom dia, não. Já é boa tarde, né? Que hora que é agora? Agora? Deve ser meio dia ou mais... Uma hora, né? É, a última vez que eu olhei era meio de 40. Já almoçamos, comemos um franguinho empanado. Inclusive, eu esqueci de tampar ele na geladeira. Eu vou ter que botar um negocinho em volta. Tá só dentro do pote. Temos aqui, ó. Vem uma notícia. O Robin tá aí desde que acordou. Foi lá na mãe dele, tomou café. E daí voltou, ó. Continua aí. Eu já trabalhei, já. Tô na hora do meu almoço. E que isso seja cumprido... Uma gaveta cheia de roupas e até dieta balanceada. É, minha gente. Esse porco tá vivendo melhor que eu. É um porco de chiqueiro. Ele vive nessa casa e se tornou animal de estimação. Que isso, hein? Olha que bonitinho, Robson. Vamos ter um porco? Porco. Pig porco. Ah, entendi. Pig porco. O mini porco pode pesar entre 25 e 30 quilos. E chegar a medir até 40 centímetros. Nossa. Vai ficar grande. Desse tamanho, ó. Desse quadrado até mais mais aqui. Comprimento. O preço para se ter um bichinho... Gente, olha isso. O porco vai pra hidromassagem. Hidromassagem. Sabe o que é isso? Tô chocada. O que que tu acha disso, ó? Hum, claro. Acho legal. Tu vai pra hidromassagem também? Não, se tivesse um sítio ia querer ter uns animais assim. Oi, meu irmão. Tem graça, hein? Por que eu sei, ó. Pigweed. Acabei dormindo com maquiagem ontem, galerinha. Esse cabelinho dá, ó. Então vamos lavar essa cara comigo agora, uma hora da tarde. Gente, isso é melhor sair daqui, não. Galerinha, tava aqui organizando umas coisas. Ó, agora eu vou passar essa água no celular aqui. Pra limpar um pouquinho mais a pele. Hum, esse aqui tem um cheirinho maravilhoso. Hum, esse aqui tem um cheirinho maravilhoso. Já dá outro ar. E eu dormi com maquiagem ontem. Tenho um favor de dormir com maquiagem. Mas eu tava tão exausta. Ó, ainda se eu sujeira, olha isso. Vou botar fora aqui. Ah, vou usar mais um lencinho. Que eu gosto muito também. Agora sim, tô me sentindo renovado. E como eu já estou aqui, eu decidi limpar o vaso. Agora eu botei uma regrinha aqui em casa, que cada um vai ter um banheiro. Eu escovo os meus dentes lá. Porque sempre quando eu vou escovar os dentes, galera. Meu, a pia tá cheia de pasta, por favor. Então agora cada um tem seu banheiro. Gostaram da ideia? O banheiro aqui não é meu. Porque eu não posso ver isso aqui. Gente, eu tô falando eu e o Robinho, né gente? A nossa regra aqui. Eu e ele. Cada um tem um banheiro aqui. Banheiro separado. Melhor coisa. Robinho. Nossa, tá vendo o cardápio. Tá vendo o cardápio de pizza ali. O que você tá reparando de diferente em mim? O que eu fiz de diferente agora? Nada. Eu acabei de fazer, ó. Eu queria maquiagem. Eu queria maquiagem. Ó. Bom, gente. É isso. Mais um dia normal por aqui. Iniciando mais um dia, né? Aqui com vocês. Deixa o like, se inscreve aí. E fiquem ligados na nossa comunidade. Um beijo, da Manu. Um beijo da Manu. Tchau.